Apoiantes do verdadeiro presidente eleito pelos moçambicanos recentemente paralisaram Moçambique. O chinês, nós estamos nem para atirar. Nada, mano, estamos cansados. Eu, 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 vou estudar todos os dias. Portagem da Amatola Gareth. Estamos aqui. Minha família, olha, o que está a me deixar feliz e arrepiado é a união dos moçambicanos. E a Venancio Modeline ordena. Os moçambicanos obedecem. Mas obedecem com muito orgulho. Sabe por quê? Eles votaram no Venancio Modeline. Eles acreditaram nos comícios do Venancio Modeline. E, felizmente, o Venancio Modeline não está a abandonar. Ah, não estresse. Alguns protestos estão a destruir bens públicos. Estão a destruir carros. Mas, calma, o próprio líder, Venancio Modeline, já disse que existem muitos infiltrados nesses protestos. Infiltrados que querem manchar a ideia por trás dos protestos. Ok? Querem transformar os protestos em coisas de vândalos. Mas, vamos supor que realmente estão a destruir bens públicos pelos apoiantes do Venancio. Ok. A polícia moçambicana está a matar muita gente. Muita gente. Será que uma vida vale menos do que um vidro de carro? Um retrovisor? Um parabrisa? Hã? Estamos a supor. Porque a verdade não é essa, não. A verdade é que os manifestantes estão a protestar apenas pacificamente. Só isso. Exigir a reposição da verdade eleitoral. O povo moçambicano, vocês estão de parabéns. E nós estamos com vocês. Nós estamos, sim. Estamos. Porque a vossa dor, também é a nossa dor. Porque nas próximas eleições, nós também vamos exigir uma versão angolana do Venancio Modeline. Olá, professor. Aqui foi para vocês o vosso bom Henrique Estresse para mais um vídeo nesse canal, pessoal. Quem não está inscrito, se inscreva no canal e deixe o vosso like, porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notas. Fica sem perder nenhum vídeo. Minha família, se você quer viajar, está difícil conseguir entender como é que a coisa funciona e está cansado de ir para ali, 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 queijo. Um processo certo, um processo bem preparado, não pensa duas vezes. Contacta agora a agência Real Viagem. E a Real Viagem também está a pensar na chegada dos seus clientes na Europa. Se você tratar o teu visto conosco, do princípio até o final, vamos te receber e vamos te ajudar a tratar todos os documentos em Portugal. Para você se legalizar em Portugal. Se isso não é promessa do Cuiúio, então não sei mais. Minha família, os protestos em Moçambique continuam. E para quem está a se fingir que não está a entender, o que os moçambicanos querem é que o Venancio Modeline assuma o poder. Por um simples motivo, ele venceu as eleições. E a Frelimon está a tentar ocupar o poder à força. Mas é mesmo à força. Contra a vontade do povo moçambicano. O líder que o povo moçambicano confia atualmente é Venancio Modeline. E o Venancio teve que sair de Moçambique e se refugiar num lugar que ninguém sabe e nem dá para especular também. Ele está mesmo bem protegido. E de lá ele continua a programar os protestos e a comandar a revolução. E a revolução continua. Um comando do Venancio até na diáspora estão a responder. O venancio é venancio. O venancio é venancio. O venancio é venancio. O venancio é 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 venancio é venancio é venancio. O venancio é venancio é venancio é venancio. O venancio é venancio é venancio é venancio. cultura ditatorial até aqueles que já alcançaram uma condição financeira estável por sair de Moçambique, também estão com o povo moçambicano, porque eles também passaram por essa repressão policial, e se você acha que alguns moçambicanos que estão a se formar, estão a estudar não estão conectados com a revolução, estás enganado ok, no dia 23 de novembro de 2024 durante uma cerimônia de graduação de licenciados na maior universidade de Moçambique, o nome de Venancio Modeline roubou a cena era só ele que o povo queria ouvir Venancio Modeline venancio, venancio venancio Você ainda acha mesmo que, tipo, os Frelimão, o Japão, tipo, venceram mesmo as eleições? Ah, não estresse, mas nós também vimos também a Frelimão também a protestar. Ok, juntar aí alguns moçambicados que estão com fome, vem, vem, vem aí, uns miquê, miquê, vamos protestar. Em Angola também isso também aconteceu, não vimos aqui em Angola? No meio da fome, existem pessoas que estão a ser corrompidas e é normal, acontece, ok? É um grupinhozinho que a Frelimão juntou, mostrou que também tem povo. Só que, quando o Venâncio fala, Moçambique responde. Não é alguns moçambicanoszinho, não. Moçambique responde. Moçambique responde. Vai até Tricamo lá, pá. Já passou o Tricamo até. Minha família, a união do povo moçambicano é incrível, minha família. É uma união que não tem como você não se contagiar. Não tem como você não se contagiar. Eles estão tão unidos. Estamos repessoa, não podemos mentir. A polícia está a matar pessoas, está a matar pessoas mesmo. Infelizmente, o governo moçambicano está a fazer um coro que te pergunta a ver. Está a morrer pessoas. Está a morrer. E está a matar pessoas do nada. Mas o povo está concentrado no objetivo principal. Deixar cair a frelimão. Isso será possível. E muita força ao povo moçambicano. Muita força. O que dá para nós fazer, vamos fazer. Que é divulgar o que está acontecendo em Moçambique. Música 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 o povo moçambicano está a gritar mudança e que a verdade eleitoral vem à tona porque o verdadeiro vencedor não é o Chapo Chapinho, não como é possível alguém que perdeu as eleições vamos aqui ver os dados perdeu as eleições só conseguiu uns 20% de votos em menos de um mês alcançou um milhão de seguidores eu lembro-me há semanas o Venato tinha aí 500 e tal mil seguidores cada dia o número aumentava em pouco tempo alcançou mais de um milhão de seguidores no Facebook e outra coisa as lives dele ultrapassam 100 mil desculpa, 100 mil 100 mil espectadores ao vivo um recorde jamais visto em Moçambique e sem esquecer que quando o Venato está a fazer live muitas páginas costumam a retransmitir também esta live e os números também são grandes 20 mil 30 mil páginas pequenas ok? então você não pode negar que Venato está com tudo não dá para negar isso então homem que tipo só tem povo mesmo na internet é triste minha família a tua opinião é que nos comentários desse vídeo viva Moçambique que a verdade eleitoral venha à tona Presidente Venâncio Modeline o povo angolano está contigo povo moçambicano o povo angolano está convosco estamos a aprender com vocês ok? vocês são nossos americanos e aí